Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui no sítio aqui do Nelson, né, que é o primo aqui da família, ele mexe com leite aqui e eu vim mostrar para vocês aqui como está sendo a construção dele aqui. Ele está construindo a casa, né, mas futuramente ele vai construir também o laticínio dele aqui, né. Ele trabalha assim na casa dele, ele faz entrega de leite lá na vila e aí ele vai mudar aqui para o sítio para ficar mais perto, né, o serviço para eles. Então vou mostrar um pouquinho para vocês aqui hoje como está sendo cá, vão continuar trabalhando na casa mesmo, fazendo os atendimentos na casa dele. E construindo já o prédio onde vai ser o laticínio. Então acompanhe aí, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos nessa. Olha só pessoal, as vacas estão aqui. De boa. Eu vou mostrar um pouco ali da construção da casa deles para vocês. Aqui está eu, meu esposo, nossa filhinha e vamos ali. É bem agradável aqui, muito gostoso aqui. A gente deixou o carro lá na porteira e resolvemos vir a pé mesmo. Um pouco fora de forma, mas é assim mesmo. Manoel ali, todo empolgado em cima do cavalo. E aí, Manoel, já está tirando leite? Já é, Manoel? E aí, Manoel, está tirando leite já? Eu estou vendo. Eu estou vendo. E aí, Manoel, está tirando leite já? E aí, Manoel, está tirando leite já? E aí, Manoel, está tirando leite já? Pessoal, ó. Aqui está as vacas aqui, tudo de brinco. Eu não sei para que serve isso aí. Fala aí, Isa, para que servem esses brincos da vaca? O brinco é para o veneno que tem no brinco, para passar as moscas. Ah, tá. Olha aí, as bichinhas. Não tem nem a mosca, nem o mosquito, está vendo? Verdade. Ela fica tranquila, de boa. Que legal. Tem mais leite, que ela se passa mais para o brinco. Muito bom. Não precisa botar em todos, né? Só uma já ajuda, né? Tem mais leite, aí já foi a peça. Ah, tá. Ai, gente. Passando aqui no arame. Varana cerca, literalmente. E ali, aquele limpo ali é para que? Vocês vão plantar o que ali? Plantar milho. Milho, né? Olha só que legal. Depois eu mostro para vocês ali, ó. Aqui, gente. Aqui é a casa deles, ó. Estão construindo. E aí, o laticínio vai ser aonde? Vocês vão construir? Do lado aqui, né? Lá vai ser a casa dada. Aham. Quadrejou lá. E aqui vai ser o laticínio. Hum. E aí, tem um casarão, gente. Olha só. Que linda. Muito linda a casa, ó. Aqui, a Isabel. Essa aqui faz aquelas delícias que eu já coloquei aqui. Fiz um pequeno short do YouTube. Para vocês aqui. É ela que faz aquelas delícias. Ai, gente. Estou subindo aqui na Taoba aqui mesmo. Eu falei que eu subi 40 minutos. Eu subi bem lenta. Aqui vai ser de luzinha, ó. Menina, mas é grande. E a cozinha. Ah, sim. Você vai fazer a cozinha fora do... De lá, assim, né? De dentro, assim. Então, o porta-caz vai pegar esse pedacinho. Que é três por três, né? Aqui vai ser o quê? Aqui nós vamos fazer... Colocar um balcão, assim. Vamos colocar geladeira, armário. Olha só. E é alta, menino. Olha. Eita. Então, a gente vai fazer a churrasqueira, assim. Vamos fazer a churrasqueira, colocar o forno e ficar onde vem. Ai, mas vai ficar muito chique. Quando tiver tudo pronto, gente, eu vou vir aqui mostrar para vocês como vai ficar. Agora a gente não tem muita ideia, né? Não. Fica olhando assim. Vou colocar aqui, ó. Vai estar lavando louça e vendo ali, ó. Hum! Olha só para ter essa visão aqui, ó. É, aqui, ó. Ó, que legal. Olha só. É o pedido do vidro. Vidro, né? Aqui, vou colocar uma janela e ali, essa parede aí vai ser de vidro. Olha só, gente. Vai ficar muito legal. Eita, ó. Se no final de semana a gente vai vir para cá, gente, ó. Vai ter muito vídeo aqui para vocês. Ah, não. Vamos fazer muita coisa gostosa aqui. Hum! Já estou imaginando. Olha só aqui. Aqui é a sala, é isso? É a sala. Eita, vai ser uma portona de vidro, né? Também? A Anny está se escondendo, quer aparecer. A sala, banheiro social. Olha aqui o banheiro. Um dos banheiros, né? É. Aqui veio o quarto e o outro banheiro. Olha a janela do quarto da mãe, a visão que vai ter. Olha só. Aqui é o outro banheiro, ó. Olha a janela na terra, lá, ó. Olha essa visão aqui, gente. Olha o que ela vai ter do quarto dela. Que legal. Olha só. Olha que chique. É mesmo, gente. Muito legal, ó. Eita. Vai ser bom demais. E aqui vamos para cá. E aqui vai ser? Aqui outro quarto. Aqui é o quarto de visita. Quarto de visita. Olha aquela visão lá para a estrada, ó. Essa é a beca. Eita. Muito bom. Aqui o outro quarto da Anne. E essa porta aqui? Aqui é que vai fazer o banheiro dela. Ah, sim. Para cá vai ter um banheiro. Olha aqui. Ela também vai ter uma vista legal aqui, ó. Lá para a estrada, ó. Ela está ali, ó. De costa. Não quer aparecer de jeito nenhum. Não sei porquê. Eu não sei o que foi que ela fez. Porque ela não quer aparecer. Aí aqui vai ter a área de serviço para o outro lado. Vamos fazer a área de serviço aqui. Aí não é só o posto de liberação? Não. É a... É... Um, vai ser um filibol e uma posta. Ver o buraco que tem. E lá, acho que é a dos porcos. É chique que só... Olha lá. Deixa eu puxar o zoom aqui que não dá de... É bem... Vai ser legal que só acho que é a dos porcos. Chique, ó. Olha lá, gente. Olha aquela construção lá, ó. É o chiqueiro dos porcos lá. Muito top, viu? Aí longe da casa, né? Isso. Para não ter cheiro, né? Mal cheiro. E o vento toca para lá. Então o cheiro não vai vir para casa. Isso. Aí nós vamos fazer um... Um galpão ali nesse canto. Para guardar o trator. Depois vamos fazer o galinheiro do lado de lá do galpão. Aquela... Atenca para lá, né? Aham. Ver o galinheiro para não ficar muito perto de casa também. Que legal, Isa. Muito bom. Nossa, isso aqui é a vida, ó, gente. Agora sim, né, Isa? Vai ter uma vida legal. Está tentando de ir para andar para lá. E é alta, gente, aqui, ó. Como um casarão mesmo, viu? E bem legal do modo que vocês fizeram aqui. Aí nós vamos colocar a área de rede. Olha, gente, essa área zona aqui, ó. Final de semana aqui. Vai ter muita gente deitada em rede por aqui. Olha só. Que visão linda. Eu comprei... Top, ó. Mata assim. Doze pares de... Eita, menino. É porque quando o pessoal vir, vai dormir tudo nas redes. As visitas vão dormir nas redes. Não, não pode dar muito conforto, não. Senão, se não, a visita não vai embora. É, não vai embora, né? Ai, ó. Estão ficando só um quartinho de visita. Não, mas está certo. É visita. Senão, se tem muito conforto, a visita vai querer ficar por aqui. Quartinho é por aqui. Olha só, gente. Uma tarde agradável. Conversa gostosa. Mostrando aqui para vocês. Onde vai ter muitos vídeos. Aguardem aí. Lindo, ó. É isso aí, pessoal. Eu sempre quis mostrar para vocês aqui sobre o leite que tem aqui. Muita gente me pergunta. Então, aqui, ó. É aqui, nossa querida Isabel. O Nelson está ali, mas acho que ele é meio tímido. Não vai querer aparecer. É ela que é... Essas três aqui, na verdade, né? Nós que fazemos o... Isso, os preparos. Queijo, queijo mussarelo, queijo coalho, doce, bolacha de nata e requeijão. E a manteiga. E a manteiga, né? Gente, nossa. Vai ter muitas receitas aqui, né, Isabel? Vai. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Com recheado, assuntos, doces. É. Ah, nos domingos, a Cristiane vende lá na feira também. Um monte de delícias. Qualquer dia eu vou lá mostrar para vocês também. Ela não gosta, não, mas... É porque ela está tímida. Ah, imagina. Mas ela vai aparecer. É isso aí, gente. Brigadão aqui, ó. Deus abençoe. Maravilhoso. É isso aí, pessoal. Fica aí com essa vista aí maravilhosa para vocês. Olha só. E aí o sim. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau